Hoje vou ensinar a vocês a fazer ovos de uma maneira bem diferente. Olha só, que receita sensacional! Vamos aprender a fazer mais uma receitinha bem diferente? Bora para a receita! Colocou aqui na minha frigideira molho de tomate. Lava aqui o meu saquinho com mais uma xícara de água e também adicione na frigideira. Vou acrescentar ovos. Os ovos podem colocar a quantidade que desejar. Vou usar cinco. Só estão recebendo os nossos vídeos. As pessoas que estão interagindo com a gente. Nos dê o seu feedback. Nos diga de qual lugar nos assiste. Eu gostaria muito de saber até onde chegou minha receitinha. Vou tampar aqui os meus ovos para ajudar no cozimento. Se você não tiver tampa, pode estar fazendo como eu, usando papel alumínio. Se você gosta do seu bem cozido, é bom deixar tampado por mais tempo. Vou adicionar mussarela sobre eles. Coloque a seu gosto. Eu me surpreendi com esse prato. Não fazia ideia do quanto fica gostoso. Vou acrescentar um pouco de orégano para ficar ainda melhor. Tampo aqui mais uma vez para derreter o nosso queijo. Você não imagina o cheiro irresistível que está aqui. Se você é amante de ovos, nos dê o seu feedback sobre esta receita. O ovo é considerado um dos alimentos bastante nutritivos. Um dos melhores para a nossa dieta. Você acredita que ele é considerado um dos melhores alimentos do mundo? Você já ouviu falar isso? Eu já. E acredito. Porque no ovo tem tudo que uma vida precisa. Alguém já ouviu falar de ovos? A parmegiana? Esse é o ovo à parmegiana. Mais fácil e rápido que tem. Você não faz ideia da gostosura e o cheiro incrível que está aqui. Você faria esta receita aí na sua casa? Marque dois amigos para conhecer esta receita com você. Esquece, não viu? Essa ação nos ajuda muito. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos selecionados com todo o carinho para você. Esse foi o ovo à parmegiana. Mais rápido que eu já fiz. Veja como fica maravilhoso essa receita. Super fácil, rápido e prático. Aqui vão algumas dicas extras para deixar o seu ovo à parmegiana ainda mais gostoso. 1. Adições extras. Você pode adicionar outros ingredientes, como presunto, espinafre ou até mesmo alguns pedaços de bacon crocante, por cima do queijo, para dar um toque especial. 2. Molho. Se você gosta de um molho mais encorpado, pode adicionar uma colher de creme de leite ou requeijão ao molho de tomate antes de colocar os ovos. Isso vai deixar a receita ainda mais cremosa e saborosa. 3. Temperos. Experimente outros temperos, como manjericão fresco, pimenta do reino ou até uma pitada de noz moscada, para variar os sabores. 4. Serviço. Sirva acompanhado de uma salada verde fresca ou com um pãozinho torrado, para aproveitar todo o molho delicioso. E não esqueça, deixe seu feedback nos comentários. Adoro saber a opinião de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.